Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês como é que faz para criar um QR Code para receber pagamentos aqui no aplicativo do Nubank. Isso mesmo, se você tá interessado em fazer isso, meu amigo, deixa o seu like aqui e vamos para o passo a passo. Primeira coisa, abre o aplicativo do Nubank. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai ter a área Pix. Lembrando que você pode fazer isso aqui tanto no seu celular Android como também em celular da Apple, iOS, iPhone, como é o caso aqui do meu celular, tá bom? Então, olha só, aqui você vai clicar em área Pix, aqui você vai ter a guia de enviar e a guia de receber. Aqui na guia de receber você vai clicar aqui na opção de cobrar, tá bom? Então, clica em cobrar, na próxima tela você vai clicar nessa opção aqui, olha só, não especificar valor. Clica nessa opção, então vai abrir essa tela e você vai clicar aqui embaixo na opção de criar QR Code. Clica, vai ser criado um QR Code e aqui você pode até tirar um print e mandar imprimir, tá bom? Se você, por exemplo, quer deixar ali no cantinho da sua loja, se você quer um vendedor ambulante, você pode somente tirar um print aqui, tá bom? E mandar imprimir, ou então você pode compartilhar o link aqui, tá bom? Mas se você quer criar o QR Code, no caso é para você pendurar ali, né? Pregar ali na parede da sua loja, sei lá. Você que é vendedor ambulante, você vai deixar isso aqui na sua moto, na sua bike, então vai ser de grande utilidade. Tira um print, manda imprimir que vai funcionar. Aí na hora que a pessoa ler o QR Code, vai aparecer para ela, no caso, inserir o valor e aí realizar a transferência PIX, tá bom? Então é dessa forma aqui, pessoal. Depois disso, você já pode ficar tranquilo que toda vez que a pessoa ler isso aqui, vai receber, vai aparecer o valor, né? A pessoa digita o valor e quando a pessoa enviar, vai cair direto na sua conta do Nubank, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e é nóis. Tchau!